E aí pessoal, beleza? Olha só essa fonte que eu encontrei, olha que legal Foca Ela tem essas opções de voltagem aqui, como vocês podem ver Muito legal E aqui ela tem essa chave aqui, seletora de polaridade, olha que legal Isso eu nunca tinha visto em uma fonte, tá vendo pessoal? Aqui é o normal, que costuma vir com a parte de fora como negativo e a parte do interior positivo Daqui, tá vendo? Esses conectores aqui Aí aqui você inverte, pra baixo você inverte Tá vendo? Alguns equipamentos funcionam assim, de forma invertida E aqui ela ainda é bivolt, né? Bivolt não, ela tem a chave seletora de voltagem de rede, tá vendo? Isso, 110 e 220 volts aqui em cima, 220 e aqui embaixo 110 Muito legal, parece uma fonte antiga que eu encontrei aqui em casa E eu vou tá testando, e olha só isso aqui Olha que legal os conectores dela Ó, de 9 volts aqui, ó Esse aqui é pra 9 volts E, não, aliás, aqui que é pra 9 volts, ó Esse mais grosso aqui, de 9 volts E esse daqui também pra adaptador de fonte, ó De fonte não, de bateria de 9 volts, pessoal Bateria, tá vendo? De 9 volts Então, eu achei bem interessante essa fonte Eu vou tá testando ela, pra ver se ela tá funcionando perfeitamente bem, né? Então, é isso aí, pessoal Só queria mostrar pra vocês Valeu! Então, eu vou tá testando ela, né?